Achei uma jovem que foi presa no CPA de autos, ela entrou com drogas, estava sendo monitorada e os agentes esperaram o momento certo para dar a voz de prisão e não deu outra. Os detalhes você acompanha aqui no número 1 no Pipoco de Audiência, no MN 40 Graus. Uma mulher, identificada apenas como Sheila, foi detida na CPA de autos após entrar com craque maconha nas partes íntimas. Ela estava sendo monitorada pelos agentes. Quando ela repassou a droga para o seu companheiro, foi dada a voz de prisão. A equipe de vistoria, ela vistoriou ela inicialmente, mas continuou acompanhando a movimentação dela no pátio, já que ela levantava suspeita pelo nervosismo. Então, acompanhando a movimentação dela no pátio de visita, um pouco antes de receber a visita do seu companheiro, resolveram abordar ela novamente. Ela já estava com o entorpecente, provavelmente já retirada das partes íntimas, já estava na mão. Então, ela acabou sendo retirada e trazida para separar das demais visitas, onde ela confessou que esse entorpecente seria para o companheiro dela. Poderia ser um tráfico de drogas ou ela está usando esse argumento para o companheiro para tentar diminuir a pena, vamos dizer assim? Pela movimentação que ocorre no Brasil, a gente já percebeu algumas outras visitas tentando fazer a mesma coisa, tanto que já conduzimos outras para cá e faremos novamente da mesma forma, quantas vezes foram necessárias. Então, já imagina que pode acontecer no sentido de outras famílias sendo cooptadas, pessoas que possam estar sendo contratadas para isso, só para fazer esse tipo de coisa. Após a prisão, a mulher foi encaminhada para a central de flagrantes e, segundo o diretor do CPA, André Oliveira, independentemente da quantidade, pode caracterizar sim o tráfico de drogas, pelos modos operantes que ela utilizou para entrar no CPA. É pela costumabilidade dela fazer isso. Ela visita a cada 15 dias, dessa vez ela deu o azar, nós conseguimos pegar, entendeu? Mas o fato dela estar fazendo isso de forma repetitiva, já caracteriza o tráfico, para que possa responder o tráfico. Caso configure o tráfico de drogas, Sheila vai ficar à disposição da justiça. A Sheila, a casa caiu para a Sheila, achou que ia fazer a felicidade de alguém dentro da cadeia. A casa caiu para ela, Ivan Lima. A casa caiu para ela e ela, nesse exato momento, as informações que ela está sendo ouvida e, pelos modos operantes e a ousadia de entrar, não é a primeira vez. Agora cabe aí também um trabalho minucioso para que não entre de jeito nenhum, como o próprio agente falou, ela já estava acostumada a entrar. E isso não deixa de ser uma falha, deixar entrar com drogas dentro do sistema prisional, deixar entrar e abastecer, né? E como ele falou, que agora ela deu o azar, mas se ela não tivesse, teria conseguido novamente. Então, é aí onde se busca redobrar cada vez mais esse tipo de ação e coibir, é claro, e redobrar a atenção para que não haja mais nenhum tipo de gente tentando entrar, principalmente mulheres, com drogas em presídios em nossa capital. Acerto, Ivan. Qualquer novidade, chama a gente daí. Você informa, grita, acena. E aí, irmã.